Você tem dúvida sobre a água? O professor Alvaro responde! Para você quer água, o peixe bebe água. O peixe está sempre assim com a boca. Parece que está bebendo água o tempo todo. Mas se ele bebesse água o tempo todo, ele explodiria. Ou morreria afogado. O peixe morreria afogado. O peixe usa água para respirar. Sim, e lança água de volta pela pele. Isso, guardando somente um pouquinho. Peixe bebe água pela pele. Tim, tim. Olho na água. Porque o mundo precisa de água. E aí E aí E aí E aí